Capricho Móveis, Avenida São Paulo 385 Jardim do Bosque, fone 3382-3354 Ah, imagens do Drone Hora 1, onde estará o Drone Hora 1? Ah, ué, onde é aí? Onde é aí? Cadê mato? Cadê mato? Bom, está ali do lado ainda porque a empresa é a mesma da gestão passada É aquela que larga o mato para o caminho, né? Então com a chuva que deu hoje Hã? Hum Estou vendo o semáforo Semáforo ficou vermelho Hum Semáforo está vermelho Hum Ah, não, deve ser A pessoa deve ser daltônica A pessoa deve ser daltônica Não deve ter visto que está vermelho Mas eu dizia que a A empresa é impressionante, né? Que choveu, olha o tanto de mato que já tem do lado Do que estava Do que estava Recolhido em montinhos Fizeram daí também Do trianglinho? Fizeram Olha lá Já dá uma outra cara, né? Mas a roçagem é ruim ainda Tem um monte de defeitos como vocês estão vendo E os montinhos ficaram aí Com a chuva que deu na madrugada Muito desse Desse mato aí Como é que é o nome? Dessa massa verde, né? Esse é o nome, né? Massa verde Muito dessa massa verde foi para onde? Ó, vamos pensar Deixa eu ver A chuva forte que deu no centro da cidade Aí, esse local aí Normalmente ele Dá uma transbordadinha, né? O córrego Espiga Vermelha Não é isso? O nome do córrego? E aí Quando começa a baixar Vai tudo para o Rio São Lourenço Ó, para onde será que foi O mato? A massa Verde que foi cortada? Ó, para onde será que foi? Né? Ó, esse aí está verde? É, esse está verde É, deu uma boa melhorada na cidade, né? Deu uma boa melhorada na cidade É, o mineiro mandou limpar os bueiros, né? Tomara que isso aí não tenha sujado tudo, né? Olha aí a nossa querida Matão Estava molhada ainda a pista Quando a gente fez Mas não chovia Senão o drone não poderia Não poderia decolar Mas ali para o sul da cidade Ali ainda dava para ver um pouco de chuva, né? Ao sul Agora estamos virando Para o leste da cidade Olha, eu não sei vocês Mas eu sou apaixonado nessa cidade Te juro por Deus Olha que... Né? Quem vê a nossa cidade aí Para tanto de locais Que a gente transmite Que a gente transmite nesse momento As pessoas olham essa imagem E falam assim Olha como esses 83 mil habitantes São privilegiados De morar numa cidade dessa, hein? Só cuidar um pouquinho Essa cidade vai ficar tão incrível, né? Tão incrivelmente melhor Não é? Ah, fala a verdade Essa fumaça que nunca para, né? Essa fumaça que nunca para Que a gente não sabe Até que ponto é que ponto, né? Como diz o outro Enfim Mais Aí o tempo já abrindo Um pouquinho Já já nós vamos ver A previsão do tempo Em instantes Olha aí A nossa querida Matão A minha Matão A sua Matão A nossa Matão Nesse dia Lusco Fusco Que estava Né? Isso aí antes da Seis da manhã Logo que nasceu o sol Aí Linda imagem Da nossa Querida Matão Né? Muito bom Matão é Nossa Muito bom Muito bom